No princípio A beleza já existia nos planos seis Desde a maior estrela, a mais singela flor Traçando leis, tudo ele fez por seu amor O amor é tudo, feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo, na triste lida O amor é mais, também é paz O amor é vida O amor supera o ódio Através do seu poder Todo ele sofre, todo suporta e todo crê Amai-vos uns aos outros Conforme vos amei Andai na luz, disse Jesus O rei dos reis O amor é tudo, feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo, na triste lida O amor é mais, também é paz O amor é vida O amor é tudo, feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo, na triste lida O amor é mais, também é paz O amor é vida